Vem comigo para mais um informativo para você que é produtor de grãos, para você que é lojista no ramo agrícola, dá uma olhada nesse equipamento que eu vou estar apresentando para vocês hoje, que é mais um equipamento da nossa linha de pulverizadores com barras hidráulicas. Esse daqui é o pulverizador Cross 2200 litros AM14. Pensa no equipamento show de bola eficiente na pulverização. Então vem comigo para ver o que acompanha esse equipamento. De linha ele vem com regulador de pressão Master Flu manual. Ele vem com quatro saídas e tem o opcional do comando elétrico. Para você que tiver o trator gabinado, vem o painelzinho para colocar lá na gabine do trator e fazer todo o acionamento tanto da parte de água quanto da parte hidráulica também para abertura e fechamento das barras. Então é um opcional, tá? Ele acompanha o comando hidráulico para você estar abrindo e fechando, né? Fazendo abertura e fechamento das barras hidráulicas. Vem com filtro geral para estar purificando a calda e não está deixando entupir a bomba. Uma excelente bomba é a JP100, uma das melhores bombas no mercado, peça nacional. Muito fácil de você estar encontrando peças no mercado. Além disso, dê uma olhada na espessura desse chassi aqui ó. Extremamente robusto com garantia diretamente da fábrica. Então garanto para você, comprando aqui conosco da Adventra e você vai ficar impressionado com a qualidade e a estrutura dos nossos equipamentos, tá? Ele vem com a escadinha aqui ó, para você estar subindo aqui, né? Tá acessando lá o tanque. Acompanha também o incorporador de defensivo lava-frasco, para você estar colocando aqui o defensivo, já injeta automaticamente para dentro do tanque, né? E já faz a lavagem do frasco também. Além disso, ele acompanha o reabastecedor, que é composto por essa válvula aqui. E o mangote que você vai conectar nessa peça aqui para estar reabastecendo, agilizando, aí na hora de trabalhar na sua fazenda. Além dele vim também com as rodas aro 24, tá? Tem opcional de pneu maior também. E ele vem com as canelas entre eixos reguláveis, para você regular a distância aí de acordo com a sua plantação. Dá uma olhada no tamanho desse tanque ó, 2.200 litros em polietileno com proteção UV, não trinca com o sol. E nesse tanque também acompanha ó, o reservatório de água limpa, para você estar descontaminando a mão, caso tenha contato com o produto. Acompanhar agitador de caldo, então dê mais uma olhadinha como é completinho esse equipamento, que é fabricado aqui em Valente Gentil pela Adventure Pulverizadores. E aí Acompanhar agitador de caldo, então dê mais uma olhada no meio. E aí Além do jogo de barra, dá uma olhada nesse barramento aqui ó, todo com tubulação em inox, porta-bicos, bijetes, já vai com um biquinho e tem um opcional para você colocar o outro aí, tá? Temos opcional também de trijet, quadrigete. Pistão, ele vem com três pistões, tá? No caso, um para você fazer a regulagem de altura do quadro e os outros dois para você fazer abertura e fechamento da barra. Então dê uma olhadinha, acompanha também os filtros de linha para não estar entupindo os bicos, para você estar fazendo a limpeza. Além das molas aqui também, tudo de excelente, altíssima qualidade, para você que é produtor de grãos ter uma eficiência aí na pulverização. Então ficou interessado? Nós somos fabricantes no interior de São Paulo e em Vênus para todo o Brasil. Além de facilitar o parcelamento no boleto, então não perca tempo, me chame agora aqui no WhatsApp que eu estou aqui especialmente para atendê-los e fico no aguardo aqui para passar o melhor preço, a melhor condição para você que é produtor rural e você que é lojista, venha fazer uma parceria conosco. Temos os melhores preços também para compra no atacado e enviamos para todo o Brasil. Então até a próxima e fico no aguardo da sua ligação. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto